Fala aí, então hoje vamos tá começando uma série Caralho, a impressão meu ficou mais escuro Agora que não é próxima Não, pera aí Pronto, agora sim Vamos começar uma série aqui de G... GT... Nossa, mano God 2 E vamos lá, mano Ó, agora a qualidade ficou melhor, né Tá, então vamos Eu tenho que capturar aqui, ó 1, 2, 3 Aí foi Então, vamos jogar no modo Espera, eu tenho que entrar aqui primeiro No modo Cheap Vamos lá Ares Kratos, the once mortal warrior Became the new god of the world However, Kratos soon found himself alone On an avista Shunned by his fellow gods But Kratos had no need for the love of petty gods He had found a new family In the warriors of Sparta Gaining solace from his past And connu to battle My lord Kratos Another city is ready to fall Soon all shall know the glory of Sparta Enough, Kratos With every city you destroy The wrath of Olympus grows Soon I will no longer be able to protect you I need no protection Do not forget that it was I who made you a god ghost of Sparta Sir, do not turn your back on me I owe you nothing Then you leave me no choice Pau no cu? Kratos had turned the pain of his memories into hatred Hatred for the gods Who had refused to free him from the nightmares of his past years And so he went to Rose To deliver the final glow of the besieged city And so he did not get The같 He just fell in his Green-Pables He just fell in his Анд from behind Zat Oh Jack I I Caco. Não. 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 Você lente em Cristo. Vamo lá, toma, 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 eita, um morreu, agora, olha o choquinho, toma, 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 eita, um pouco mais do poder do guarda, corre! do jesus meu chapéu caralho para me bater para um botei morreu um... não caralho estou muito ruim nesse jogo eu não vou matar ninguém mas tem que dar muita coisa vai, tira a muvinha ó, uma coisa engraçada eu só vou recuperar metade da vida não gastei a metade não, não gastei a metade então eu não gastei só gastei a metade ai um sono caralho eu tinha matado os caras e não vi ele caralho eu tinha matado os caras e não vi ele que da ai então vem então vem 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 chupa ai eu coloco a metade vai sim não, não, não tem um vamos me chupa chupa que o baché de uva Aí, tomar pedrado bem na cara. Ih, bom, quadrado, porque é só quadrado, que droga. Ih, toma, bem, vamos lá. Impressionante, eu tô travando. Tô não vendo assim. Vai. Tá ali, eu fui longe. Não, deve voltar ao jogo agora. Aí, vamos lá. Olha os pormacos aqui, ó. Chupa. Aí, ó. Morreu. Caralho. Ah, gente, eu não me lembrava. Nossa. Mas, caco de força, meu Deus. Caco de creitão. Caralho. Que merda se eu tivesse essa força? Caralho. Aí, ó. Pegou o baúzinho. Aí, ó. E aí, ó. Não, me dá o soco. Caralho. Caralho. Agora, vaza, 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 vaza. Aí, ó. Vem, vem. Só vem. Vaza. Chupa. Queijo de uva. Ai, que sono. Que o bicho me acertou? Ah, não, não, não. Ah, não. Nossa, mano do céu. Beleza! 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 Triângulo! Triângulo! I! Caminha e pô! Pau no pô! Bate as mãos vindo! Pum! Pum! Aí! Vai bolinha! 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 Quadrado! E quadrado! E quadrado! E quadrado! E quadrado! Tô nem... Não fui bagunçado! Peguei um pente! Acho perda de tempo! Só ficou bem melhor! Não sei por quê! Por isso que eu não tenho tido, acho melhor bagunçada. Ah, dois jogos de graça. Aí, ó. Mano, se chegar sem inscrito, eu não sei o que que eu vou fazer, mas eu pretendo fazer algum bagulho. Sei lá, tipo, gravar o sol de cueca, né? Fazer algum bagulho. Não sei. Eu pretendo fazer alguma coisa. Vou se lembrar. Sei lá, fazer um bolinho. Porque eu não sei em que é pra comprar um bolinho. Sei lá. Só dá pra escutar o atirador. Opa, o meu filhão morre. Não sei se dá pra ouvir os tendel ali do... O bagulho. Ah, né. É a vida. Tomar um cú. Fala, pegou um negocinho que tá me faltando. Fala, e ele vai ser bem útil quando eu zerar o jogo. Tipo... Porque no final do jogo, depois que tu zera, ele tem que te dar um bônus, ele vai te dar um bônus, tudo isso aí é, magia infinita, orb, mais orb, é uns bagulho louco, e quando eu tava zerando eu não peguei nenhum, que preguiça, mas eu só queria zerar, pra sentir a nostalgia. Mano, eu sempre peço, tipo, pra deixarem like, assim, depois que eu parei de postar, e depois eu voltei, ninguém me olhando o vídeo, eu sei porquê, tô dando drogada, meu jeito, meu chato, eu ia matar um arqueiro, mas tudo bem. Tô dando drogada, ele me lembrou no Minecraft, só dá pra jogar Minecraft, peraí, eu ia gravar, mas não tava, né, aquela bosta, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu desisti. Eu tentei gravar hoje mesmo. Ficou de maneira legal, eu acho, não dá pra conseguir tudo, mas a sensação dele é legal. Kratos, eu não preciso de sua ajuda, Zeus. Eu posso desistirar essa bosta. Eu ofereço mais do que ajuda, Kratos. Eu ofereço você poder. Eu ofereço você a blada de Olympus. Foi essa blada que terminou a grande guerra e derrotou os titãs. O que eu faço agora, eu faço agora, eu faço para o bom de todos os Olympus. O que eu faço agora, eu faço agora, eu vou fazer isso aí. O que aconteceu com os outros? Why? Era para ter muito mais aqui. O que está acontecendo, meu irmão? Cuidado. Olha o beijo lá. Quem viu, viu. Quem não viu, você foge. Hoje eu estou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau, fui e até mais.